Música Olá pessoas da Mario Games, hoje começando mais um vídeo aqui Com Ian Honório Prazer Jogando Virtual Tennis 2 É isso ai, vamos lá Bacilão hein mano Ó, vamos fazer o seguinte Eu fico pra esquerda, você cuida da esquerda Vem pra trás que eu acho que tem mais chance de você pegar a bola Ó, eu fico na direita Merda, deu falta Você pega a esquerda Carai É lá Que é eu filhão Carai, mano, é melhor garantir Pega Muito louco o cabelo do Nadal Cabelo do Nadal nem voa Tá bom, vamos lá Tá só Muito cima mano, aí não dá pro cara pegar Mas eu preciso de jogar Tá de zoeira né mano O Tua Tennis é foda Busca lá filha da puta E é nóis que voa pro chão Quero quando cê tá Nossa Nossa Agora eu não pego nem por dentro Eu vou ganhar uma ponte de um moleque Muito louco É muito real Replay perfeito Primeiro sete Sete, sei lá o que Nós estamos do outro lado Eu sou de azul Puta merda Eu tô que nem uma barata tonta Eu sou de azul Então Você é o de azul Mal Te cortei agora da hora Foi ponto Menos mal Mentira É impossível jogar uma bola Não é não Tanto que acabamos de cobrar isso Vai vacilar não Porra Cobre lá Fica no seu lugar Eu vacilei Você foi pro meu canto Eu tive que cobrir o outro Que não dá pra confiar em você Falou profissional Bora mano Tão ganhando Perfeito Agora o meu azeite sacar Pega lá então Nem pareceu que fui É muito real Júlio Puta rata Você quer buscar Eu pensei que você tinha deixado o nadal Eu pensei que você tinha deixado o nadal Fudeu Mano o caravale não volta Tá ligado Não é Não é É que eu fui pra frente Mano É que eu tô perdido Porque a câmera tá do outro lado E eu que não passo confiança Sem nada Só controle Tô usando só o XZ pra atacar aqui Atacar Tá doendo Sai daí E noia Beleza Os caras viraram o jogo Então pessoal Esse foi mais um vídeo Do Mario Games World Nós perdemos a partida Porque eu ia muito ruim Normal Normal Perder faz parte Eu queria pedir pra você Se inscrever aqui embaixo Dar um gostei aqui Embaixo também Se inscrever aqui em cima Dar um gostei aqui embaixo Então é essa galera Mais um vídeo Do Mario Games World E a participação Do Eonoro Isso aí Tchau